Música Construído em 1935 e tombado pelo patrimônio histórico, o prédio do Instituto Estadual de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre, vai ser restaurado. Nesta quarta-feira, a empresa que venceu licitação para elaborar o projeto de obras, a 3C Arquitetura e Urbanismo, apresentou o diagnóstico completo. Desde obras de infraestrutura, da substituição de todas as redes e instalações da escola, que estão em condições precárias, a recuperação de todos os espaços e de todas as estruturas do edifício. E a atualização e modernização dessa escola, segundo as novas demandas do século XXI, para uma escola de educação que tem um papel importante na formação dos professores, como o Instituto de Educação General Flores da Cunha. O governo do estado reservou R$ 19,7 milhões para a restauração do prédio do Instituto de Educação. As obras começam neste ano. Se tudo der certo, se nós conseguirmos abrir as propostas em 45 dias, que é 11 de novembro, a obra poderá estar iniciando no final de novembro e final de dezembro. No momento que iniciar a obra, a empresa terá 540 dias para a sua conclusão. Haverá remanejamento de alunos do Instituto de Educação durante as obras. Agora tem um trabalho técnico que será feito pela primeira coordenadoria, junto com a direção da escola. E nós vamos ver os espaços disponíveis aqui na Cidade Baixa. Nós temos uma grande quantidade de escolas com espaços ansiosos aqui na Cidade Baixa. E aí nós vamos, então, ver onde podemos alocar os alunos durante as obras. É claro que isto gera uma situação de desacomodação. E algumas pessoas sempre vão se sentir descontentes, mas não há outra alternativa. Não se consegue fazer uma obra desta grandiosidade com os alunos lá dentro. Seria um risco.